Música Durante essa semana de 25 a 28 de junho, o presidente da Câmara de Vereadores de Erechim, Rafael Ayubi, estará à frente do Executivo Municipal como prefeito em exercício. Na manhã desta segunda-feira, antes do ato de posse na Prefeitura, a Ayubi transmitiu o cargo de presidente do Legislativo ao vice-presidente da Casa, o vereador Ilgui Rosseto. Pela segunda vez neste ano, como presidente da Câmara de Vereadores, o parlamentar destacou a união de esforços e o trabalho coletivo para o desenvolvimento de Erechim, em solenidade realizada na sala da presidência, com a presença de vereadores e servidores municipais. A importância de ocupar um cargo tão importante no município, para mim é uma honra. Um ano e meio, pela segunda vez eu estou assumindo o cargo do Legislativo, que é uma coisa muito importante. É um cargo que nós temos que fazer valer o trabalho que a gente faz. Por que eu te digo isso? Porque tem tanta gente, tem tantos vereadores que tem um, dois, três, estão no quarto mandato, não tiveram essa oportunidade que eu estou tendo. Num ano e meio, por duas vezes eu sou presidente da Câmara Municipal de Vereadores. E isso se dá resultado de um trabalho que eu venho fazendo com a parceria dos vereadores, junto com o PV, com o PMDB, com o PT, com o PTB, com o PDT e outros partidos, partidos aqui da Câmara, a gente trabalha unido. E só a união faz a força. Se você não tiver trabalho, não tiver união, não adianta você trabalhar que nem um cavalo de bandido e não tiver união com os demais partidos. Então, a união é que vem me dando esse privilégio. A união está fazendo como eu assumo esse cargo. Porque, da mesma forma, o Executivo, o trabalho que o Rafael vem fazendo no município de Elixim, vem se destacando, o prefeito teve a honra e teve a humildade de o presidente da Câmara, o vereador, assumir o Executivo por uma semana. Dando sequência aos atos de posse e na presença de parlamentares e secretários de governo, o chefe do Executivo Municipal, Luiz Francisco Schmidt, transmitiu o cargo de prefeito em exercício para o vereador Rafael Ayub, em solenidade no Salão Nobre da Prefeitura. A transmissão do cargo se deu em virtude do cumprimento de agenda política em Brasília, no Tribunal de Contas da União e Ministérios da Saúde e Educação, por parte de Luiz Francisco Schmidt. Como sempre afirmamos, desde antes da posse, o relacionamento seria sempre extremamente respeitoso. Em função de uma viagem que temos que fazer na Brasília, buscando concretizar o sonho do Hospital Universitário aqui em Elixim, nós transmitimos o cargo de prefeito ao presidente da Câmara, Rafael Martins Ayub. Não sei por quanto tempo, há quanto tempo, não havia transmissão do cargo de prefeito para um vereador que não tinha sido, não houvesse sido eleito pelos partidos da base do prefeito. Mas não existe situação de oposição. O que existe é uma grande cidade à espera de que cada um cumpra com o seu compromisso, com a sua responsabilidade, com o papel que a sociedade lhe reservou. Desejo ao prefeito em exercício, Rafael Martins Ayub, uma grande gestão. Sei que são poucos dias, são quatro dias apenas, mas ele vai fazer com que a cidade não sinta falta do prefeito nesses dias. Um grande abraço, seja muito feliz e que Deus ilumine os passos do prefeito Rafael Martins Ayub. O vereador Rafael Ayub, que assume pela primeira vez a prefeitura de Elixim, reforçou o compromisso com a comunidade elixinense. Na verdade, primeiramente é uma honra estar no centenário de Elixim, assumindo a prefeitura por quatro dias, pelo motivo do senhor prefeito estar indo a Brasília a lutar pelo Santa Andrezinha para se transformar em hospital escola e com as férias do vice-prefeito Lando. O que demonstra, na verdade, o respeito que temos, casa legislativa e executivo, na construção de uma cidade melhor. O compromisso é realmente saber que nesses quatro dias temos que manter o que foi determinado pelo prefeito, em busca das metas que esse governo tem buscado para Elixim, e continuar fazendo nesse esforço conjunto, Câmara Legislativa, Casa Legislativa e Executivo, um trabalho para que a gente possa entregar melhores serviços à nossa comunidade. Então é uma honra para mim, nesse centenário, mais uma vez, assumir como prefeito de Elixim e serei eternamente grato a toda essa equipe, seja do Legislativo ou do Executivo, e toda a comunidade que me deu a oportunidade de estar aqui hoje. Música Música